Fala galera, beleza? Professor Marco Mardo trazendo mais uma aula para o nosso curso completo de algoritmos com exemplos em Java. Além de você aprender algoritmos, você tem a oportunidade aqui no canal de aprender, desenvolver aplicativos para celular, desde que você aplique o que você está aprendendo aqui. Eu tenho um curso específico ensinando criar aplicativos para a plataforma Android. E a base para que você possa criar aplicativos é algoritmo. Você tem que aprender primeiro algoritmo, depois que você aprende algoritmo, aí você aprende a linguagem, no caso do nosso curso todos os exemplos são em Java. A partir daí você pode explorar o universo inteiro de possibilidades. Por que é importante você aprender muito bem algoritmo? Porque algoritmo é a base de tudo. O algoritmo está para a computação como a alfabetização em qualquer linguagem. Primeiro você precisa aprender o básico. A, E, I, O, U, depois aprende as consoantes, depois aprende as sílabas e assim por diante, as estruturas gramaticais e assim por diante. Daqui a pouco você está escrevendo textos, livros, teses de doutorado, etc. A mesma coisa é com a computação. Você vai aprender algoritmos simples, depois você implementa esses algoritmos, você vai se aperfeiçoando, você vai ficando cada vez mais expert em resolver problemas, aplicando algoritmos. Daqui a pouco você está desenvolvendo sistemas gigantescos, resolvendo problemas enormes da matemática. Muito legal isso, né? Então agora eu trouxe mais um exemplo para você, ok? Muito simples. E o legal é o seguinte, que eu vou mostrar este exemplo aqui implementado em um aplicativo Android. Acompanha comigo, vamos lá. Bom, qual é o objetivo agora? Nosso objetivo é o seguinte, escreva um algoritmo em Portugal que receba o valor da mesada de um estudante, quer dizer, agora nós vamos ter entrada de dados, até o momento a gente não teve entrada de dados. Ok. Supondo que o estudante vai usar a mesada, receba a data de uma despesa, a descrição da despesa e o valor da despesa. Quer dizer o seguinte, ele foi lá e gastou, então ele anota numa cadernetinha, por exemplo. No mundo real é assim que funciona. Você anota ou você pega um recibo da despesa, ou se você está, por exemplo, usando um cartão do banco, quando passa lá o débito, você pagou ali, né? Na maquininha lá, o seu lanche, o seu almoço, o seu cinema, isso fica registrado no seu extrato. Você fez um depósito que seria a mesada, a cada lançamento que você faz, tem a data do lançamento e o valor do lançamento e a descrição, né? Então aqui a gente está pedindo a data da despesa, a descrição da despesa e o valor da despesa. Beleza. Com essas informações que, no nosso caso do algoritmo, a entrada de dados, é a parte inicial, a entrada de dados, nós vamos fazer um cálculo, é um processamento, seria a próxima etapa do algoritmo. E qual vai ser o processamento? Calcule o saldo restante da mesada, descontando o valor da despesa. Ok? Legal. Depois disso, a gente tem que apresentar o resultado. Legal, né? Apresente os dados, mesada recebida, data da despesa, descrição da despesa, valor da despesa e o saldo restante calculado. É isso que nós vamos fazer agora, nesta aula de algoritmos, ok? E depois eu vou mostrar para você um aplicativo Android, resolvendo este problema, implementando este algoritmo. Ok, galera? Vamos lá. Vamos estudar, vamos aprender algoritmo agora. Vamos comigo. Continuando, então, com a resolução deste pequeno algoritmo, que é muito simples. Vamos usar aqui o Portugal Studio. E aí você vai clicar em novo arquivo. Quando você clica em novo arquivo, ele abre aqui, né, uma aba sem título, contendo aqui uma estrutura inicial para o nosso algoritmo. Todo algoritmo, ele tem um nome, ele é um programa. Tem o seu início, ele tem o seu processamento e ele tem o fim. Se a gente rodar este algoritmo, ele rodou Olá Mundo, programa finalizado com sucesso. Início, processamento e fim. Perfeito. Só que o nosso problema, ele é um pouquinho maior do que um simples Olá Mundo, né? Vou trazer para cá o texto do nosso problema e vamos fazer um pequeno comentário. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ler o texto. Lê o texto, escreva algoritmo em Portugal que receba o valor da mesada de um estudante. Opa, valor da mesada. Já sei que eu tenho entrada de dados. Receba o valor. Então eu vou ter que digitar. Supondo que o aluno vai usar a mesada, receba a data de uma despesa, a descrição da despesa e o valor da despesa. Quer dizer que entrada de dados, aqui já são quatro. O valor da despesa, a data da despesa, a descrição da despesa e o valor da mesada. Quer dizer, já tem quatro entrada de dados. Tudo isso você tem que pensar. Anota, faz um planejamento, interpreta o problema, porque na hora que você for codificar vai ficar muito mais fácil. E aí, feito isso, a gente tem um cálculo. Calcule o saldo restante da mesada descontando o valor da despesa. Só isso. Quer dizer, informou uma data, uma descrição, o valor da despesa, calcula o saldo. O saldo vai ser calculado da seguinte forma, né? Valor da mesada menos o valor da despesa, aí a gente vai ter o saldo restante. Bacana, né? Esse é o processamento. Então a gente tem entrada de dados, processamento e depois a saída, recebida, o resultado, né? O algoritmo resolve um problema. E qual foi o problema que propôs? Eu preciso saber qual que é o saldo restante. Beleza? Apresente os dados. Mesada recebida, data da despesa, descrição da despesa, valor da despesa e o saldo restante calculado. Legal, hein? Vamos implementar isto agora. Ok, pessoal. Então vamos verificar agora qual é o melhor tipo de dado para cada informação que tem que ser alimentada. Valor da despesa. Nós estamos trabalhando no contexto de dinheiro. Então eu posso ter mil como eu posso ter 930,72, né? Existe o tipo de dado primitivo para números do conjunto dos números reais, que é real. Então eu vou declarar agora o valor mesada como sendo real. Tem mais algum tipo de dado aqui? Tem mais algum campo que vai processar valores reais? Tem, né? O valor despesa. Certo? E depois o saldo restante. Todos esses são do tipo real. Por quê? Eu vou trabalhar com o mesmo tipo de dado. Certo? Legal. E a data? A data... o tipo primitivo para a data, neste caso aqui, vai ser uma cadeia de caracteres. Mas por enquanto nós vamos trabalhar com cadeia de caracteres. O que eu posso escrever, né? Até, por extenso, 10 de janeiro de 2019. Ou 10 barra 01 barra 2019. Ok? A descrição da despesa também. Vou escrever lá. Almoço, pizza, cinema, etc. E aí tem um tipo de dado chamado cadeia aqui no Portugal. Vamos colocar aqui, ó. Descrição despesa e data despesa. Data despesa. Legal. Com isso, a gente declarou todas as variáveis que a gente precisa. Aqui é mesada. Mesada. Ok. Mesada. Com isso, a gente declarou todos os objetos, digamos assim, né? Para receber os dados. Todos os campos para receber os dados. Todos os tipos de dados exatamente dentro do que a gente precisa. Legal. O que eu preciso fazer agora? Receber esses dados. Para receber os dados, a gente vai utilizar... Escreva. Escreva. Escreva vai mostrar na tela uma mensagem. A primeira solicitação que eu vou fazer para o usuário é a mesada. Valor mesada. Pronto. Valor da mesada. E aí, para pegar o valor da mesada, é leia valor mesada. Certinho. Quando eu executar esse programa, ele já vai pedir para mim aqui o valor da mesada. Manda rodar. Clicou aqui. Manda rodar. Mesada. Mil. Pronto. Finalizado com sucesso. Só isso aqui já é um algoritmo completo. Onde eu tenho a entrada de dados, eu tenho a declaração de variáveis e eu tenho o resultado final finalizado. Ok. Próximo que eu tenho que pedir. Data da despesa. Escreva. Data. Data despesa. Leia. Data. Despesa. Aí, aqui, eu quero colocar para você um comentário. Tudo que você está lendo tem que ter sido previamente declarado. Por exemplo, se eu colocar despesas aqui, data despesas, ele já reclama aqui automaticamente. Colocou aqui em vermelho, né? Está dizendo o seguinte, que a variável data despesa não foi declarada nesse contexto. Qual contexto, né, pessoal? Esse contexto aqui, o que está aqui dentro, da função início. Ela não existe. Ok? Beleza. Despesa. Então, vamos colocar despesa, né, certinho. Próximo que eu tenho que pedir é a descrição. Escreva descrição, despesa. Opa! E aí, leia descrição, despesa. Eu estou colocando aqui, né, valor pesada, valor despesa, saldo restante, descrição despesa, data despesa, com objetivo didático. Quando você está implementando na linguagem de programação, a gente não precisa colocar despesa, despesa, despesa. A gente utiliza métodos mais inteligentes, nomes mais inteligentes, para deixar o código mais limpo. Ok? Legal. Eu tenho agora, mesada, data da despesa, descrição da despesa, falta o valor. Escreva. Beleza. Se eu rodar o programa, ele já vai funcionar. É bom você testar. Sempre que você fizer uma etapa, você testa. Vamos rodar e vamos ver funcionando. Compilou. Valor da mesada, mil. Data da despesa, 16 de 4 de 2019. Descrição, lanche, valor 10,99. Pronto, finalizado com sucesso. Legal, né? Agora, vamos fazer o processamento, que é calcular a nossa variável saldo restante. Bom, saldo restante é igual valor mesada menos valor despesa. Simples assim. Por enquanto, a gente não está fazendo nenhuma validação, porque a gente não estudou ainda, nesse curso, estruturas de validação, condicionais, teste boleano, nada. Mesada, só mesmo a parte mais simples dos algoritmos, por enquanto. Beleza. Beleza. Com isso, eu já posso mostrar o resultado. Escreva. O que ele pede para escrever? Mesada. Apresentar a mesada. Vamos colocar a mesada aqui. Para colocar mesada, o que foi digitado, nós vamos escrever, escreva, colocar entre parênteses a mensagem que você quer, vírgula, valor, mesada. Aí você vai pegar a variável que você quer mostrar. E aí, para fazer saltar de linha, barra n, você vai colocar barra n entre aspas, né? Barra n. N é de new line. A mesma coisa, nós vamos fazer para escreva, data, despesa, aí vamos colocar data, despesa, né? Despesa e o barra n, barra n. Ok? A mesma coisa, nós vamos fazer para o restante. Eu vou copiar isso aqui, só para não ficar digitando, né? Copia, copia. O que a gente tem aqui? Descrição. E aqui vai ser... Tem que pegar o mesmo nome que a gente usou aqui. Descrição, né? Despesa. Então, aqui tem que ser descrição, despesa. Depois, o valor da despesa. Aqui vai ser o valor da despesa. E o último que faltou é... Vamos arrumar aqui, ok. O valor, né? Aqui é o valor da despesa. E aqui vai ser saldo restante. Saldo restante. Legal. Saldo restante. Prontinho. Executando, a gente vai ver o resultado. Olha só, que bacana, pessoal. Mil. Dada da despesa. 16 do 4 de 2019. Descrição. Cinema. Valor. R$26,98. Prontinho. Tudo calculado. Eu tinha R$100,00. Gastei R$26,98. Sobrou R$73,02. Na data 16 do 4 de 2019. E a despesa foi cinema. Muito legal, né? E com isso a gente resolveu o nosso algoritmo. Bem bacana. O que que a gente tem aqui, né? Só pra fixar mesmo. Todo o algoritmo. Primeiro você vai declarar aonde ele começa. Início. Função início. Depois você vai declarar todas as variáveis que você precisa receber dados. E aí você tem a entrada, pode ter ou não entrada de dados. No caso do Portugal, entrada de dados é leia e escreva. Você coloca a mensagem na tela. Depois você tem o cálculo, processamento. Necessário aqui foi apenas calcular o saldo restante. E a saída com o resultado. Simples assim, pessoal. Beleza? Agora, olha esse aplicativo aqui. Na sequência. Onde a gente tem este cenário implementado em Java com Android. Olha que legal. Olha que legal. Quando você tem um algoritmo resolvido lá em Portugal. Não importa a linguagem. Você pode implementar isso em qualquer linguagem. Eu estou com um celular Android. E o aplicativo que eu desenvolvi. Mais ou menos dentro do contexto daquele algoritmo. Está espelhado aqui. Eu vou mostrar para vocês. O meu celular. Está aqui. E a gente tem lá. Despesas pessoais. Data da despesa. Descrição da despesa. Valor da despesa. Saldo inicial aqui é mil reais. Porque no contexto desse aplicativo era essa a necessidade. Mas o restante é igual. Vou digitar uma data aqui. 10 do 4 de 2019. Cinema. Valor 27 reais e 75 centavos. Eu tenho mil reais. Ok, pessoal? Mil reais. Legal. Mil reais. Tenho mil reais aqui. Valor da despesa é zero. Não gastei nada. Saldo final ou saldo restante é mil. Mil menos zero, mil. Último lançamento. Aqui não tem nada ainda. Agora eu vou clicar em salvar. Quando eu clico em salvar, ele lançou aqui o valor da despesa. Calculou o saldo. E mostra aqui para mim. Ok? A data, o valor e a descrição. Isso aqui está implementado em Java para Android. Muito legal. Se você quiser saber como criar esse tipo de aplicativo, acessa aqui essa playlist. Que é um curso completo. Guia completo Android. O que você já aprendeu de algoritmos é muito importante. e te dá condições de aprender e desenvolver aplicativos para Android. Beleza? Se você gostou, deixa um joinha. Ficou longa essa aula, né? Porque eu fiz bem devagar. Até a próxima aula sobre algoritmos. Tudo de bom e tchau, tchau. Ficou longa essa aula.